Minha amiga, coisa mais linda, como é que vocês... Tá bem por aí? Como iniciaram o ano, não foi tudo bem, né? Graças a Deus. Eu vou contar pra vocês hoje nesse maqui e fala, né? Pofoca dos meus... Pofoca do meu ano novo, das minhas festas. Vou contar um pouquinho como é que foi, deixa o like do amor aí, tá, minha amiga? Você que gosta de maqui e fala, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Tem bastante vídeos assim aqui no canal. Ó, minha pele já tá com cuidado, já tá com creme hidratante. Vou usar hoje essa base aqui da Avon. Inclusive, eu passei ela bem longe, porque eu já estou pronta pra ir pra igreja. E aí eu posso me melar toda, né, gente? De base, que vocês sabem que eu sou o desastre. Ó, coloquei um tanto assim, um tanto tá que bom. Então, amiga, dia 24, né? Vamos começar com o dia 24 pro dia 25. Trabalhei, amiga, muito. Trabalhei até as 21 horas. Então, assim, eu tava muito cansada. Comprei algumas coisas que até então, a gente ia passar na minha casa mesmo, sabe? Nós quatro, minha família. Eu, de antes, as crianças. Ia passar por aqui mesmo na Santa Paz. Porém, eu saí muito tarde do estúdio. Saí muito tarde do estúdio. E aí eu falei pro Janta, meu, se você quiser ir pra sua mãe, você vai, né? Vai pra sua mãe até chegar. Fazer as coisas. Eu tinha feito algumas coisas, tinha algumas comidas prontas que eu tinha comprado. Mas eu queria fazer outra, sabe? Tipo maionese. Eu queria fazer, porque eu não gosto de comprar maionese. Acho que é uma comida que tem que ser de casa, sabe? Porque a gente não sabe que horas que foi feito, quanto foi feito. Maionese é uma comida perigosa, né? Que você pode passar mal depois. Pelo menos eu sou assim. Eu passo mal fácil com maionese. E aí, ele falou, não, vou te esperar. As meninas queriam passar na casa da minha mãe. Então, eu te espero, a gente ia pra algum outro lugar. Falei, ah, beleza. Mas eu vou chegar tarde, vou chegar cansada, né? Realmente, gente, eu chegar em casa era... Foi umas 9h15. Eu saí do estúdio. Umas 9h15. Até termina tudo, né? Eu terminei a última 9h. Aí, até limpar, né? Deixar meio arrumadinho, meio organizado. Porque eu tenho pavor de sair e deixar tudo bagunçado lá. Enfim. E 24h já era, né? Tava super cansada. E acabou que fomos pra casa da mãe dele. Fizemos uma horinha lá. É uma horinha mesmo. Uma hora. Aí, saímos, jantamos. Ó, agora eu vou usar esse corretivo da Natura 1, né? Saímos, jantamos, comemos também na casa da mãe dele. Aí, saímos. Cara, e eu capotei, gente. De 24h, de 25h. Eu descansei. Sabe? Parei tudo, descansei. Cheguei em casa. Era 1h da manhã. Deixa eu ver pra vocês verem como é que foi rápido tudo, né? Voltei pra casa. Era 1h. Eu tava em casa e eu capotei. Dormi. Eu tava extremamente cansada. Aí, dia 25h foi legal. Dia 25h foi tudo de bom. Levantamos. Eu falei, 100h pra acordar. Hoje eu quero acordar 100h. A hora que acordar, acordou. Sabe? Aí, acordamos, tomamos um cafezinho. E, ó, fomos para onde? Para o parque. Vamos para o parque de Virapuera. Foi muito legal. Tá muito lindo lá. Passamos o dia lá. Depois nós fomos para a Paulista. Teve que tá bem bonitinho. Mas o parque de Virapuera tava mais bonito. Foi muito legal no parque de Virapuera. Andamos de bicicleta, brincamos, fizemos um piquenique, comemos. Foi muito divertido o meu dia 25. Gente, nossa, valeu muito a pena, sabe? O Natal. A gente achava que ia estar tudo fechado, mas não. Tava aberto. Ó, vou passar aqui o Paul Banan da Shiny Colors. Tô fazendo mais uma pele mais arrumadinha, mas o olho vai ser bem simples, gente. Ai, nossa, o dia 25 foi assim. Foi mais gostoso, né? Porque o dia 24h e o dia 25h eu tava muito cansada. Eu sabia que eu não ia aproveitar nada. E não aproveitei mesmo, né? Só descansei mesmo. Foi ótimo ter dormido um pouquinho mais tarde, sabe? Porque nesse... Na semana do Natal e na semana do Ano Novo, eu atendia mais cedo. Eu começava a pegar mais cedo e saía mais tarde. Tava assim, pra poder atender todo mundo, né? Mas deu tudo certo. Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Aí, dia 26, domingo, né? Deu tudo certo. Aí na virada, o que aconteceu na virada? Aí eu parei de trabalhar dia 30. Dia 30 foi meu último dia. Também comecei super cedo e saí mais tarde, um pouquinho mais tarde. Pra agilizar, porque a 31 eu não ia trabalhar, porque nós íamos viajar, senhora. Então, eu falei assim, vou trazer todo mundo pro dia 30. Pro dia 31 ficar de boa, né? Até porque eu tinha que sair e comprar algumas coisas pras meninas, sabe? Pras meninas tão sem shorts, sem blus. Ai, gente, tô naquela fase com a Ellen. Sabe que a mãe vai me entender? Sabe quando a criança não é nem criança mais e também não é adolescente? Fica naquele meio e as roupas não servem e uma coisa fica grande, uma coisa fica pequena. Ai, gente, tô nessa luta com a Ellen. Aí, por isso que eu tive que sair pra comprar uns shortinhos pra ela procurar, né? Uns shortinhos, umas blusinhas. Graças a Deus, achamos, deu tudo certo. Eu vou passar aqui no olho, gente, essa sombrinha da Vult, tá? Que eu tô usando muito. Aí, no dia 30, 31, aliás, de manhã nós fizemos isso, saímos pra ver roupa. Saímos bem cedinho. Saímos de casa era umas 8 e meia pra ir ver uns shortinhos pra gente poder levar pra viagem, né? Compramos lá uns shortinhos, umas blusinhas. Então, mostramos stories. Mais pras meninas mesmo, né? Que estão nessa fase difícil de lidar. Quem é mãe vai me entender. É uma fase muito complicada de roupa, perde muito rápido. Ai, maluca, gente. Ó, só pra dar um fundinho, tá? Lápis não tinha linha d'água. E aí, beleza, fizemos isso durante a manhã. Aí, à tarde, depois fiz a minha unha com a Nani. Vou fazer minha unha, que inclusive eu fiz unha de gel. Pra durar mais, né? Coloquei um gel lá. A mão na maquininha, que eu achava que doía, mas não doeu, graças a Deus. Pó, avô, um mel pra todo o rosto. E depois, à tarde, fomos para o nosso passeio. Fomos para o campo, foi muito gostoso, gente. Nossa, que lugar gostoso, meu. Foi maravilhoso. Só tinha mato. Choveu bastante. Porém, conseguimos aproveitar. Depois, né? O solzinho apareceu. Oramos. Senhor, manda sol. Mas, assim, o lugar é tão gostoso, gente. É um lugar tão delicioso. Que, mesmo com chuva, a gente não queria sair do quarto, sabe? A gente queria ficar lá no quarto, em televisão, comendo. Ai, foi muito gostoso. Nossa, fora a paz, né? Porque eu falo que quem tem paz tem tudo, gente. Quem tem paz tem tudo nessa vida. Tipo, a gente tava, assim, no momento, só nós quatro. Tipo, tudo de bom, gente. Tudo de bom. Aí foi isso. Aí ceiamos lá. Ceiamos lá na pousada. Ficamos por lá. E paramos de ceiar. Subimos. Terminamos de ceiar. Subimos. Assistimos o culto da virada. Oramos. Ficamos por lá, né? Depois. Foi muito gostoso. Posso ter algumas fotos lá no Instagram. Caso você não tenha visto. E vim embora ontem. Vim embora ontem chorando, gente. Eu queria tanto ficar lá. Tão gostoso lugar, gente. E sobre isso, sabe? Eu acho que vale muito a pena você pegar a sua família. Tipo, você e seu esposo e seus filhos. Ou você e seus filhos. Ou você e seu esposo. Sei lá como é que vocês... Qual é a sua família que mora com você. E vai passear, gente. Vai passear. Mas, assim, vocês que moram na mesma casa. Sabe? Eu adotei isso pra minha vida. E é assim que vai ser daqui em diante. Entendeu? Seja nas quatro. Seja eu e as crianças. Sei lá, né? Que a gente não sabe de amanhã, né? Mas você entendeu? Você entendeu? Porque, gente, eu vivi por experiência própria. Infelizmente, não dá pra gente... Chega um mau momento na nossa vida. A nossa idade. A gente. A gente quer paz. A gente quer paz na nossa cabeça, né? Infelizmente, tem uns parentes que... Pelo amor de Deus, né? Tem uns parentes que não dá. A verdade é essa. Tem uns parentes que você fala... Não, chega. Eu vou colocar um ponto final aqui. Porque eu preciso da minha paz. Então, por isso que esse ano... Eu resolvi ficar só nas quatro, né? Esa. Entendeu? Inclusive o Jonathan também. Falou... Não, tem que ser nós quatro. Porque não dá. E não dá mesmo. Não dá mesmo. Ó, vou colocar um batonzinho aqui. Que eu tô amando usar, gente. Cadê ele? Ué, tava aqui. Você coloquei na bolsa? Peraí que eu vou achar. Esse, ó. Ele é lindo, gente. É o rosa envolvente. Aquele de ácido hialurônico. Deixa eu ver. É, de ácido hialurônico. Rosa envolvente. Eu tô amando esse batom. Ele é muito bonitinho. Então, minha amiga... Ó, que fofinho. Ó. Eu achava que eu não ia gostar dele. É porque eu não gosto muito de batom rosa. Mas esse... Eu tô apaixonada nele. Achei ele tão bonitinho. Deixa eu baixar um pouco a luz. Ó. Não é bonitinho? Vou passar uma máscara de cílios aqui. Essa daqui, ó. Tá? Rapidinho. Já volto pra gente finalizar o vídeo. Pronto, amigas. Ó, passei uma máscara de cílios. E foi isso, gente. Foi muito gostoso. Não foi a nossa viagem, né, no caso? Não foi uma viagem cara. Porque a gente já tava pagando antes, né? Compramos as coisas no mercado e levamos pra lá. Então, não precisamos ficar comprando nada. Lá também tinha almoço, tinha café da manhã. Então, foi bem tranquilo. Teve a ceia. Então, foi bem tranquilo. Eu acho, gente, que foi a melhor coisa que eu fiz esse ano. Foi ter passado o Natal, o Ano Novo. Meu aniversário, que é dia 2 de janeiro, né? Que foi agora. Só minha família, só na Espatro. Porque eu já tive muitas decepções. Já tive muito dor de cabeça. Então, esse ano eu preferi, sabe? Vamos ver o ano que vem, aliás. Esse ano, né? O que a gente vai fazer. Mas, eu tô nessa vibe, gente. Quero paz na minha mente. Paz na minha vida. E esse ano foi muito gostoso. Porque foi uma coisa bem leve. Uma coisa simples, mas muito gostoso, sabe? Já estamos planejando também mais um passeio pro final do ano, né? O legal é isso. A gente se programar. Começar a pagar do meio do ano pro final do ano. Pra não ter problema no final do ano, né? Porque as coisas tudo fica mais caro. E também é difícil de encontrar. Então, a gente vai começar também a ver outro lugar pra gente passear a virada esse ano também. E foi isso, gente. E vocês, me contem também como é que foi o Natal e o Novo de vocês. Ficaram por aqui mesmo, passearam. Ficaram na Santa Paz. Ou teve briga, né? Porque todo ano... Eu sei que tem gente que todo ano não sempre dá uma briguinha, uma confusão. Onde tem muita gente. É fato ter uma briguinha ou outra, gente. Isso aí é super normal. Cabe em nós, tá no meio ou não. Mas porque briguinha, desentendimento, sempre vai ter. Principalmente entre família, né? Isso daí é tradicional da família brasileira. Na hora da make, bem simplesinho. Vai pra igreja. Tô indo pra igreja agora. Comenta se vocês gostaram. Se é a make simples. Se inscreve no canal, tá? Se vocês gostaram da make. E da nossa conversa, do nosso papo. Contando pra vocês como foi meu final de ano, meu Natal, o Ano Novo. E meu aniversário também foi muito gostoso, né? Saímos de lá. Nem contei lá no meu aniversário. Saímos da pousada. Fomos almoçar. Almoçamos. Fazei um pouquinho no shopping também. Comprou umas coisinhas. Comenta aí como é que foi as suas festas, tá? Deixa o like. Se inscreve no canal se vocês gostaram do vídeo. Vai no Instagram também. Tem umas fotos também do lugar onde a gente estava. Então vai lá dar uma passadinha lá. Deixa um coraçãozinho. Deixa uma foto. E pronto. A gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Te espero. Beijão e até lá.